Bom galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, então se você quer mais vídeos assim, deixa o seu like agora aí no vídeo, beleza? Que é muito importante mesmo, e pra gente ter episódio de Boruto e Saluto, você tem que deixar o seu like agora, beleza? E bom galerinha, essa série aqui, essa série não, esse vídeo é inspirado lá na série do Trevor, do Homem-Aranha Dourado, beleza? Ele tá fazendo uma série bem bacana de Homem-Aranha Dourado, então o primeiro link vai ser o canal do Trevor, então passa lá e se inscreve, se você quer ver a série completa do Homem-Aranha Dourado, sério, e se inscreve no canal dele e deixa o gostei, porque tá muito legal os vídeos do Trevor de Homem-Aranha Dourado! Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo de Who's Your Family, e se tiverem alguma sugestão de tema, alguma coisa, deixem aqui nos comentários que eu quero trazer mais Who's Your Family pra vocês, beleza? Deixa, deixa aí, agora fiquem com o vídeo que tá bem legal! Ai, ai, o dia na escola hoje foi bastante legal, mal pôs esperar pra chegar em casa e contar pro meu pai tudo o que aconteceu! Mas o meu pai não voltou pra casa ontem, eu não sei o que aconteceu, mas ele teve que ficar até tarde trabalhando, sei lá, né? O meu pai é um cara bem inteligente, às vezes ele teve que cobrir um turno de alguém, não sei, ele teve coisas novas pra se fazer, né? Mas ele deve estar em casa já! Papai! 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 Pela cozinha! Papai! No seu... Tá no nosso quarto? Papai! Ah, não é possível! Ele não voltou ainda! Ai meu Deus do céu, e agora? Tá, eu acho que eu vou entrar um pouco no computador, vai! Ahn... Nossa, como assim? Homem-Aranha Dourado não é visto faz alguns dias na cidade e os criminosos estão à solta! Caramba! Ai, o Homem-Aranha Dourado é um herói muito daora! Ahn... Será que ele se aposentou? Será que ele não quer mais ser o Homem-Aranha Dourado? Ai meu Deus do céu, mas... Deixa eu ver quantos dias faz que ele não aparece... Deixa eu ver... Caramba! Faz dois dias que ele não aparece na cidade, igual o dia que meu pai sumiu! Ai meu Deus... Não... 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 O meu pai é apenas... Não... 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 Não pode ser... Não pode, não... Não é coisa da minha cabeça, vai! Ai... Ai... Eita... Tem um recado aqui... Deixa eu ler isso daqui... Filho... Me levaram! Acho o meu esconderijo secreto de a gente pensar em algo para vir salvar o papai! Pera... 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 Como assim acha o meu esconderijo? Meu pai mandou até o esconderijo dele... Como assim? O meu pai nunca me contou sobre esse esconderijo... Mas é claro né... Se ele tivesse contado, não seria o esconderijo né... Então quer dizer que o meu pai, ele ajuda o Homem Aranha Dourado! Ai... Tá... Onde que... Onde que é o esconderijo do meu pai? Ah... Calma... Deixa eu ver... Ó... Tudo aqui tem som igual... Tudo aqui tem som igual... Tem que ser um lugar que seja oco por dentro... Ah... Aqui não... Aqui não... Aqui não... Ai... Meu Deus do céu... Na parede... Será? Ah... Meu Deus... Meu pai realmente ajuda o Homem... Ah... O meu pai, ele é o Homem Aranha Dourado! Olha as armaduras antigas dele... As roupas que ele usava... A primeira roupa dele que foi a clássica... Depois essa daqui que foi a verde... Depois essa daqui... Ele tem até... A aranha que picou ele... E os computadores pra monitorar a cidade... Tá... Eu já sei então... Eu vou pegar essa roupa aqui verde então... Vou pegar essa roupa verde aqui... E eu sei o que eu vou fazer... Já que o meu pai foi sequestrado... Eu vou fazer uma coisa... Pera aí... Deixa eu pegar um bloquinho aqui... Beleza... Beleza... Porque eu tenho certeza que eu vou ter os mesmos poderes que ele... Porque eu tenho certeza que essa aranha aqui... É a aranha que picou ele pela primeira vez... Tá... Agora é só esperar um pouco os poderes... Vem em mim... E eu tenho que ir lá salvar o meu pai... Aí eu vou usar essa armadura pra salvar ele... Ninguém vai fazer nada de mal com o meu papai... Porque ele é o melhor aranha que existe... Ele é o Homem Aranha Dourado... Agora deixa eu ir atrás dele... Que eu preciso salvar o meu papai... Ai... O meu pai tá muito longe daqui... Ai meu Deus... Eu já tô andando faz tempo... Quando eu vi que a base daqueles caras que pegaram o meu pai era longe... Era longe mesmo... Viu... Ai... Mas eu não sei... Por que que meu pai nunca me contou que ele era o Homem Aranha? Ainda mais ele é o Homem Aranha Dourado... Então é por isso que sequestraram ele, né... Ai meu Deus... Mas pera... O que é esse negócio vermelho apitando? Será que é o... É o Sentido Aranha? Ai meu Deus... Eu acho que é... Tá... Tudo bem... Eu preciso ir lá salvar o meu pai... Eu acho que ele vai se orgulhar de mim... Quando ele vem com essa armadura antiga dele... Pera... Acho que eu tô chegando... Essa é a base então... É aqui que o meu pai tá escondido... Pera... Ai... Mas tem soldados ali... Tem soldados... Eu tenho que ficar ligado... Eles estão todos armados... Olha isso... Olha isso... Meu Deus do céu... Meu pai pode entrar em qualquer um desses lugares escondidos... Olha isso... Eu não posso deixar esses caras me verem... Tá... Deixa eu fazer uma coisa... Tá... Beleza... Ninguém me viu por enquanto... Ai... Me viram... Me viram... Me viram... Pega ele... Pega ele... Ai meu Deus... Eles me viram... Meu Deus... Não, não, não... Vou deixar meu pai... Cadê 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 meu pai... Papai... Tira daqui... Papai... É você... Filho... Cadê você... Pai... Eu tô aqui fora... Lutando contra eles... Eu vou lutar contra vocês... Seus malditos... Eu tô preso... Só dá pra brigar fora... Eu vou te soltar... Pai... Pode ficar tranquilo... Eles são muitos... Meu Deus... Meu Deus... Meu Deus... Alguém caca uma bazuca nele... Não... 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 Tá... Eu preciso de outra estratégia... Essa não deu certo... Eles são muitos... Eles são muitos... Eu já sei onde meu pai tá mais ou menos... Eu já sei onde ele tá mais ou menos... Tá... Tá... Vou por aqui... Ai... Eles estão me vendo ainda... Meu Deus do céu... Pega a granada... Não pega a granada não... Aqui... 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 Pai... Papai... 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 Filho... Cuidado atrás... Papai... Pronto... Papai... Ah... Eu não consigo me mexer... Aqui... Agora eu consegui... Papai... Por que você nunca me falou que você era o Homem-Aranha? Me desculpa, filho... Mas isso era um segredo meu... Entendeu? Mas você podia ter me contado... Tá, filho... Pera aí... Como é que você conseguiu invadir? Você tá com os poderes? Bom... Você sabe que você tem bastante coisa em casa relacionada ao Homem-Aranha e seu esconderijo, né? Ah... Verdade, né? E você achou? Eu juro que eu não peguei uma aranha e fiz de propósito isso, tá bom? Você pegou a das aranhas radioativas? Papai... Eu precisava te salvar! Quando eu descobri que você era o Homem-Aranha, eu não pensei duas vezes! Mas você deixou guardado lá, né? É... Deixei... Mas... Papai... É muito... Ai, eles tão aqui fora, papai! Cuidado! Tá... Tô sentindo com o meu Sentido Aranha... Meu Sentido Aranha tá pitando aqui... Tá... Ok... Vamos junto, então? Vamos! Vamos lá! Vai! 3... 2... 2... Vai, papai! Vai, 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 vai! A gente tem que derrotar eles! Pronto! Eles são muitos, papai! Ai, meu Deus! Cuidado, papai! Cheguei! Cuidado! Eu vou prender eles! Prende eles! Prende eles! Prende eles! Meu Deus, eles são muitos! Eles são muitos! Mas eles tão prendendo na minha teia, papai! Vai, vai, vai! Ai, isso, 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 isso! Consegui! Consegui ficar longe! Ficou longe? Cadê você? Eu tô aqui! Tô aqui! Tô aqui! Onde eu não vou te ver? Aqui, ó! Vou soltar um monte de teia pra cima, ó! Vai, papai! Boa, 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 boa! Vai, derrota eles! Vem cá! Filho, você tá preso? Eu tô! Papai, derrota eles logo, papai! Você não tá usando as suas habilidades! Vai, papai! Ah, mas eu vou derrotar! Meu Deus! Filho! Que que foi isso? Toma cuidado, filho! Meu Deus! Meu Deus do céu! Toma cuidado! Toma cuidado! Vou tentar puxar eles pra mim! Fica aí! Eu tô prendendo eles, papai! Eu tô prendendo eles pra minha teia também! Tenha! Super forte! Meu Deus! O que que aconteceu comigo? Cuidado, filho! Nossa! Eu te atingi sem querer! Meu Deus, papai! Você é muito forte! Muito forte mesmo! Eu acho que a gente tá derrotando eles já! Tá! Eu acho que é melhor a gente recuar e sair daqui, né? Será, papai? Você quer ficar aqui ainda? Mas eles não vão vir atrás de você depois! Hã? Eles não vão vir atrás de você de novo! É verdade! Vamos prender eles na teia mesmo! Vai, vai, vai! Prende eles! Prende eles! Vambora daqui, pai! Então vambora! Ah, ok! Vamo lá! Vem comigo aqui, filho! Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo! Papai, sabe o que isso quer dizer? O quê? Que agora eu também posso salvar o mundo igual você, papai! Verdade! Finalmente! Vamos mostrar pra mim, meu pai, que ele era um... Eu não acredito que ele fez aquelas coisas comigo! O seu avô! O quê que tem o meu avô? Ele era um mafioso! Um mafioso? Era! Mas... Então é por causa disso que você tava preso aqui! É... Ele tá tentando fazer de tudo pra tentar pegar meus poderes! Tanto por isso que eu escondi as aranhas! Eu peguei todas as aranhas radioativas! Ai, que me conseguiu! Pera! Ai, eles... Eles tão vindo atrás, papai! Cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado! Vamos derrotar eles! Eu vou usar minha teia forte, minha teia forte! Cuidado, papai! A última vez pegou em mim! Ah, eu peguei em você? A última vez pegou em mim! Cuidado! Ah, ok, ok! Ai, meu sentido da aranha tá dizendo que eles tão perigosos! O meu também, papai! O meu também! Eles tem que derrotar eles! Então eles vão começar a seguir a gente de novo! O duende verde aqui! Ai, droga! O quê?! Eu só... Eu... Eu ouvi a risada aparecer do duende! Ai, papai! Vamos derrotar eles logo! Vai! 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 Ok! Dá um soco neles, isso! Pronto! Tem mais algum? Tem esse daqui, mas eu não tô conseguindo acertar ele! Ali atrás! Ali atrás! Ah! Toma! Ai, droga! Para! Para de me atirar! Eles tão vindo mais ainda, papai? Não! Não! Só tão atirando um monte! Tá! Vamos embora daqui! Antes que eles voltem de novo! Vamos, vamos, vamos Então quer dizer que essa luta é contra você e seu pai? Hum... Mas hoje em dia ele só quer poder! Só poder! Ai, meu Deus do céu, então agora eu posso te ajudar a derrotar ele, papai Eu vou, vamos derrotar o vovô então Mas ainda bem que eu consegui, papai, te salvar Obrigado, filho Se não fosse por você, eu estaria preso lá pra sempre E quem sabe eles vão ter pegado os seus poderes também, papai É